Estão lá em cima lá, agora eu perdi. Ah, na casinha, ali naquela casinha que tem lá, uma porteira, sei lá o que que tem lá. É. Nossa, mas eles chegaram agora lá. É, pra voltar é chão, hein, cara? Não, não é pra voltar, mas tá com uma pedra aqui assim, não? Não, é uma pedra, é pedra, é pedra, tem de pedra grande assim, ó, que a roça escorrega. É mais difícil, aqui chega perto daquela pedra. É, lá naquela clareira, ó lá. Lá em cima, ó lá, naquele V lá. Aí vira, sobe um pouquinho lá, ó. Você já fez Salesópolis, em Caraguá? Eu? É, não, eu já. Não, eu fui na Represa Salesópolis. Onde tem a nascente do Rio de Janeiro. Isso, isso, isso. Tem aquela cachoeira assim, de cara, não é? É, mas eu fui até o Caraguá. Putz, meu amigo. Eu fui acompanhar o Vilex. Obrigado.